Música Chegou a hora da Oral-Sim, a Oral-Sim que trabalha com odontologia humanizada e nós estamos comprovando isso, não é doutor Charles? Mas com os retornos que nós temos das pessoas que estão frequentando a Oral-Sim do quanto aqui tu é abraçado, tu é atendido com carinho, tu é respeitado e isso faz toda a diferença na vida da gente as pessoas correm tanto hoje em dia que tu encontrar um lugar onde tu entra e tu é atendido com todo o respeito, isso faz tanta diferença, não é? Perfeitamente, Carmen, é uma das nossas maiores preocupações nós temos sim profissionais especializados, temos um corpo clínico maravilhoso na clínica mas mais do que isso, nós temos pessoas aqui trabalhando a disposição de pessoas Essa é a missão da Oral-Sim, não é doutor? Exatamente, levar um tratamento odontológico de qualidade, acessível e humanizado Quando a gente fala humanizado é justamente cuidar das pessoas Então, chegar na clínica, perceber que o atendimento não é aquela coisa fria É, se tu precisar daquela mão na hora, tem, né? Tá aqui no ladinho, tá com a mãozinha geladinha, perninha tremendo Pode ficar tranquilo, a gente vai te dar atenção, vai te dar todo o apoio que você precisa pra, inclusive, principalmente tirar o medo de você fazer o seu tratamento odontológico o seu implante dentário e tornar isso o mais agradável possível, né? Através do atendimento do nosso pessoal desde a nossa recepção É, dos nossos avaliadores, dos nossos profissionais as pessoas que fazem o tratamento Então a gente tem toda essa preocupação de trazer o conceito de uma odontologia moderna mas com todo o carinho que as pessoas precisam Ainda mais nos dias de hoje, né, cara? A gente vê tanto problema acontecendo no Brasil A gente não perde o foco Sem dúvida Nós cuidamos todos os dias Não, e trouxado assim, ó O quanto nós, que estamos aqui hoje a gente fica feliz porque sempre que entra um cliente novo no programa a gente se preocupa se vai corresponder tudo aquilo que está dizendo e para o nosso telespectador porque a gente também se preocupa de passar muita verdade dentro daquilo que nós divulgamos aqui que isso seja verdadeiro para o nosso telespectador chegar e encontrar isso E eu fico tão feliz quando eu recebo esses retornos e de saber que a gente acertou em cheio Isso pra nós é maravilhoso porque a gente trabalha com credibilidade, não é? Sim E esse é o diferencial também do nosso programa porque as pessoas que assistem acreditam naquilo que a gente apresenta porque a gente apresenta aquilo que acredita Então eu acho que eu fico muito feliz Não tem noção Eu que agradeço essa confiança, Carmen Obrigado mesmo também por essa oportunidade de trabalhar com vocês É claro que a gente está falando sobre tudo isso mas é mostrar que a gente está aqui pra isso Como é que a gente mostra? É claro que você mesmo em casa que quer fazer seu tratamento dontológico quer nos conhecer quer verificar isso de perto saber como nós trabalhamos o jeito oral sim de fazer e de cuidar de você é vindo até o oral sim Você pode fazer seu agendamento na clínica Você está num lugar super acessível, não é? Porque ele é bem central, não é, doutor? Porque aqui na Marcelo Gama, esquina com a Marquesa do Pompão O acesso é fácil na parte alta da Cristóvão Colombo aqui na auxiliadora com a Marcelo Gama número 96 É fácil pra quem vende carro é fácil pra quem vende de ônibus seja como for, é um acesso muito fácil E as dependências aqui são super confortáveis mas eu ouvi de uma pessoa que me disse assim a gente se sente gente ali dentro E isso assim, Marinha encheu de alegria Mas vamos aos trabalhos? Vamos lá Vamos falar de quem hoje, doutor? Carmen, sabe que falando nessa questão às vezes até de preocupação no dentista e como a gente trabalha com uma das áreas da odontologia que é o empatimental é uma área mais difícil de você gerar credibilidade de mostrar que a gente tem condições reais de mostrar que temos especialistas e de fazer um tratamento de alto nível com total segurança Muitos pacientes chegam na clínica com dúvidas por mais que tenha internet tenha até as informações às vezes há dúvidas sobre como fazer se o implante vai ser utilizado tem qualidade mas principalmente quando a gente relaciona um tratamento quando esse tratamento de implantes ele envolve também o enxerto ósseo As pessoas se assustam um pouco quando falam enxerto Falando a palavra enxerto ósseo o que acontece? Tem a ideia assim, vou falar como leiga a gente tem a ideia de que tu vai tirar um osso de algum outro lugar do corpo Exatamente, exatamente é isso que acontece muito ainda hoje Antigamente, ou até hoje se faz para se conseguir para aquela pessoa que perdeu os dentes há muito tempo que naturalmente se perde a estrutura óssea e para fazer implante tem pacientes que precisam recuperar essa estrutura óssea tem que se fazer enxerto e às vezes ela faz uma avaliação ou imagina que para recuperar esse osso tem que tirar osso do corpo de alguma região normalmente se fazia da baciluia tirava-se dessa região só que claro, o que isso envolve? envolve internação hospitalar equipe médica diária hospital procedimento procedimento em si é muito mais invasivo então isso torna o tratamento realmente poxa, não quero fazer a pessoa realmente pensa são muitas intervenções para fazer algo o que acontece? nós hoje trabalhamos da seguinte maneira nós não trabalhamos mais com esse tipo de procedimento claro que o melhor material, o melhor osso é o do próprio paciente não existe rejeição mas nós trabalhamos hoje com o que é de melhor em termos de regeneração tecidual com bioengenharia de tecidos biomateriais de altíssima qualidade e que hoje nos permite trabalhar e recuperar estruturas ósseas com enxertos sem precisar de tirar de lugar nenhum é simples e dá para fazer no consultório aqui na clínica e como é que é feito isso? como se fosse fazer qualquer outro procedimento como se fosse fazer uma restauração como se fosse fazer uma anestesia local o paciente está consciente se quiser fazer sedação consciente a gente também faz para você ter a tranquilidade e a hora que você sentar na cabelinha fazer o tratamento com tranquilidade faz anestesia local e simplesmente repõe aquela regiãozinha com um enxertivo com material processado em laboratório que inclusive é importado e que não tem nenhum problema de rejeição não tem nenhum ele é uma matriz é como se fosse tem vários formatos tem bloquinhos tem pózinho e ele é um cálcio como se fosse um cálcio uma matriz que vai permitir o crescimento de células para a geração de células que vai formar então um osso com um tempo 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 de estabilização que a gente vai monitorar a evolução do caso dos pacientes tudo aqui na clínica e depois desse tempo a gente consegue colocar os implantes então para nós entendermos assim ó o primeiro passo seria fazer um enxerto para quem não tem perdeu muito a óssea existem algumas possibilidades de tratamento tem paciente que por mais que tenha perdido os tênis há muito tempo ainda tem uma estrutura óssea suficiente para colocar os implantes isso não quer dizer que todo mundo precise fazer o enxerto para colocar o implante exatamente tem casos hoje que a gente consegue fazer tratamentos evitando o enxerto com implantes especiais menores, mais curtos, mais escritos coisa que não existia antes antigamente antes eu tinha que fazer com o enxerto obrigatoriamente hoje com essa técnica com esses novos implantes eu já consigo fugir do enxerto tem casos que não tem jeito e eu preciso colocar um pouquinho de enxerto um pouquinho de ossinho e também no mesmo momento fazer com implantes então assim em termos de tempo de tratamento não muda agora tem aquele paciente que sim que perdeu muito estrutura óssea em função do tempo e a gente então tem que fazer primeiro o enxerto ósseo recuperar aquela estrutura óssea que ele perdeu espera-se uma média de seis meses mais ou menos para daí fazer o implante então assim varia muito de caso a caso mas a pessoa não fica sem dente nesse período ela nunca fica sem dente não de forma nenhuma se ela já usa uma prótese móvel uma dentadura por exemplo a gente ajusta para ela continuar usando para continuar tendo sua vida social sua vida de trabalho enfim sem nenhum problema ela tem que fazer remoção de dentes tem que fazer enxerto a gente confecciona uma prótese nova para ela também continuar sendo que ela vai ter aquele período de espera exatamente tem também tratamentos em que a gente consegue fazer a carne imediata em até três dias claro que daí tem que ter uma condição especial para isso tem que ter o osso insuficiente sim, daí não é o caso de enxerto não é o caso de enxerto em três dias a gente consegue planejando em três dias desde o implante até a prótese já definitiva isso já é possível também então assim cada caso tem uma necessidade mas esses pacientes em especial que às vezes até que possam ter verificado uma avaliação profissional tem a preocupação de que o enxerto é algo perigoso não aqui você pode ficar tranquilo que na hora assim nós temos técnicas muito avançadas que permite você recuperar a tua estrutura óssea de uma forma muito segura muito tranquila e que em termos de procedimento nada mais é do que como se fosse fazer um procedimento claro como se fosse fazer um tratamento de canal exatamente uma instalação cada paciente não tem período de recuperação nada pessoas estão bem e pode continuar com as suas atividades normais pode no rote geralmente a gente até pede um dia de repouso sim não fazer academia sair daqui pra academia não mas a vida praticamente normal pode tem paciente que a gente faz inclusive tratamentos avançados no enxerto com implante tudo que no dia seguinte está muito bem claro que cada paciente também responde de uma forma diferente a gente respeita e faz todo o procedimento prévio antes de mesmo de fazer o procedimento de fazer a cirurgia ou o tratamento a gente vai começar com esse paciente vai passar toda uma condição de tratamento medicamentos e orientações pra que no dia da cirurgia transcurra tudo bem e no pós-esperatório melhor ainda alguém tem alguma dúvida do porquê a Oralcinha é a número 1 em implantes no Brasil aqui a gente encontra toda a tecnologia segurança e como disse o doutor Charles odontologia humanizada doutor Charles muito obrigada por hoje você não levei a gente está de volta é claro e a Oralcinha está aqui na Marcelo Gama esquina com a Marquês do Pombal no bairro Auxiliadora